e vocês espero que estejam todos bem hoje é domingo e eu desejo um bom domingo para todos vocês hoje eu tô vindo aqui com uma farofinha vou fazer uma farofa natalina bem frisinha mas é bem saborosa aqui eu tenho bacon farinha de milho manteiga aqui eu tenho cebola cebola picadinha alho picadinho cenoura picadinha pimentão picadinho tomate picadinho o tomate é sem semente e bem firminho não pode ser um tomate muito maduro e tem o azeitona também aí a gente vai fazer essa farofinha aqui pessoal bacon já fritou agora vou escorrer um pouquinho dessa gordura deu muita gordura vou estar escorrendo e já volto agora eu vou pegar e vou colocar uma farofa natalina e vou colocar a cebola para fritar a cebola eu vou usando meia cebola grama picadinha e o bacon foi 250 gramas de bacon agora a cebola já tá quase frita e tinha a gente vai colocar logo também os dois dentinhos de alho bem picadinho a farofa é uma delícia eu amo essa época de natal porque ele tá fazendo coisinha diferente apesar de que a farofa é bem simplesinha mas tem a farofa tem a farofa também que dá um toque especial muito bom gosto dela bem fritinha agora nós vamos estar colocando aqui a cenoura a farofa tem pimenta de cheiro pimentão amarelo e vermelho eu tô fazendo com que eu tenho aqui tomate a azeitona também é só um pouquinho só pra dar um saborzinho agora que já deu uma refogada aqui eu vou colocar também logo a alvoa pasta e em seguida eu vou colocar a farinha farinha de milho não tem um tanto certo vou deixar um pouco vou ter que estar pegando mais um pouquinho de farinha vamos colocar aqui o bacon né que a gente já tinha fritado vamos colocar aqui também sal uma colherzinha cheia de sal depois a gente aperta o sal e vamos estar colocando também mais farinha mais um pouquinho de farinha até farinha é um gosto eu gosto dela nem seca demais e nem molhada demais vamos tapando aqui também uma colherzinha de pimenta do reino finalizar com cheiro verde que tem cebolinha e salsinha pronto tá pronta a nossa farofa de natal uma delícia quem tiver gostado da receitinha deixa seu joinha se inscreve no canal compartilha os vídeos pra chegar mais pessoas muito obrigada a todos que estão chegando no meu canal todos que estão se inscrevendo eu agradeço de coração e Deus abençoe a todos e aí um